Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui um novo vídeo, tá? Vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas do mês, tudo que eu comprei, né? Gravei um vlog lá no mercado, mas esse vlog nunca dá pra ver tudo que eu peguei. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Também vou mostrar logo de início o valor da minha compra, deu bem carinho, gente, porque a gente pegou muita besteira e também porque tava faltando muita coisa aqui em casa. Então sempre que eu demoro mais de um mês pra fazer a compra, a compra dá mais cara. E essa comprinha deu 833, a gente teve 7 reais de desconto, ficou 826, tá bom? Então vamos lá ver tudo. Eu não vou falar preço, gente, porque lá no atacadão eu mostrei o preço de tudo pra vocês, tudo que tava na promoção, então eu vou só mostrar só as coisas, tá? Peguei um óleo, aqui já tem metade de um óleo, então comprei um pra completar. Peguei um sal de parrilha que eu amo, tanto pra churrasco quanto pra temperar bife. É muito gostoso, ele é um salzinho temperado, esse é tipo sal grosso. Peguei um vinagre que tava por um e pouquinho, bem baratinho. Esse aqui eu gosto de usar pra limpeza e também pra temperar salada. Não me adaptei muito bem com vinagre de maçã. Acho o gosto muito forte. Quando eu tempero carne com de maçã ou salada, eu sinto um gosto muito forte. Peguei esse sabor a mim aqui, que é... Porque eu uso pra temperar peito de frango, carne, todas as carnes que eu faço, eu tempero com ele. Eu sei que ele é alto em sódio, ó. Mas eu uso ele como se fosse o sal pra salgar a carne. E um sal desse pra mim dura uns 3, 4 meses, tá? Então compensa. E não se torna muito salgado. Mesmo se eu comesse um sal desse tamanho aqui, desse tanto aqui, eu acho que não seria tanto sal assim. Tipo, se fosse só sal. E ele é um sal temperado, que ele é sal, cebola e alho e tem umas ervinhas também. E é sem pimenta. Peguei isso aqui, ó, pra botar nos bolos, que é a essência de baunilha. Um fermento, que ultimamente eu tenho feito bastante bolinho de milho. Aí peguei um fermento desse da Apt. Peguei 5 quilos de arroz, esse taburiti, tava por 31 e pouco, né? O que eu mais gosto, eu usei ele até sem lavar. Não sei se vocês têm hábito de lavar arroz, mas eu não tenho. Um requeijão, né? Esse requeijão aqui, do mais... Não é do mais em conta. Mas é assim, entre todos que tinha lá, dos melhores, esse era o mais em conta e o melhorzinho. Uma margarina, eu só gosto dessa, com sal da Qualy. Peguei um leite. Aqui já tem uma lada, peguei mais um. Azeite, gente. Tinha milhares de anos que eu não comia azeite. Tô brincando. Tinha alguns meses por aí que eu tava fazendo jejum de azeite, porque tava caríssimo. Aí pegamos esse, ó. Eu não sei se esse verde aqui é o de fazer salada. Eu pedi pro meu marido ver se era. Aí ficou na responsabilidade dele. Ver se era. Depois eu vou ler direitinho. Ele leu aqui atrás e disse que é. Esse da Galo. Acho que tava R$39,00, gente. Uma coisa assim. Peguei o macarrão. Porque aqui também tem uns macarrão. Tem uns restinhos de macarrão parafuso. Então não precisava tanto de macarrão. Dois feijão. Esse do pé vermelho é bom. Se os grãos são bem pretinhos, assim. Não tem nenhum estragado. Inclusive eu nem cato esse tipo de feijão, tá? Não sei se vocês catam também. Comenta aí se você cata feijão. Eu não sou desse tipo que cata feijão, não. Se tiver pedra dentro, a gente come com pedra e tudo. As besteiras. 80% foi do meu marido. Eu só peguei esse bolinho pra mim, tá? Eu já acuso logo. Ele pegou esse biscoito aqui de morango. Esse aqui também ele pegou pra ele levar pra escovar o dente lá no trabalho dele. Porque... Vou contar a história pra vocês, gente. Ele pegou uma escova de dente grande. Cortou um pedaço assim, sabe? E tava levando pro trabalho. Ele disse que zoaram muito ele por causa dessa escova de dente. Aí ele resolveu comprar essa daqui. Que é pequenininha, cabe no bolso dele. Né? Bem legal. Peguei esse aqui granulado pra botar nos bolos. Né? Por cima da cobertura. Um fermento pra pão, que aqui já tem um vencido. Que eu sempre compro esses fermentos. Porque meu sonho é fazer pão. Mas eu tenho mais de três anos que eu não faço pão. Aí eu comprei, na esperança, né? Comprei um creme de leite. Que é bom ter essas coisinhas. Duas latas de milho. Que o homem viciou em bolo de milho. Mas eu tenho que fazer, ó. Baratinho, dois e pouco. Comprei um colorau. Que aqui em casa, minhas comidas têm que ter colorau. Sou dessa época e dessas também. Café Melita. Comprei esse aqui, né? Pra testar e reclamar muito com vocês. Tô brincando, gente. Eu já tomei café Melita e eu até gosto. Porém, eu prefiro o... Esqueci agora a marca do meu café preferido. Mas já, depois eu falo pra vocês. Eu não sei se é o pilão. Não, não é o pilão, não. Peraí que eu vou olhar. Lá, gente. É o café pilão. Aí, tá. Peguei um dueto. Milha e ervilha. Dois capos. Meu marido já bebeu um. Boa, Liana Maria. Eu peguei pra mim que eu tava com vontade de comer. Peguei tic tac. Eu também peguei isso, gente. Porque eu tava com vontade de comer. É relíquia. Eu fui mexer no café. Minha mão ficou até suja. É muito relíquia tic tac. Eu lembro que na época eu queria me matar. E eu tomava vários tic tacs desse. Que eram meus remédios, né? Tô brincando, gente. Não era, não. Mas eu tô colocando um monte de tic na boca achando que eu tava tomando comprimido quando eu era pequena. Aí, peguei kit cat. Peguei? Não. Meu marido pegou cinco kit cat. Ele já comeu um. Aí, restou quatro. Um leite condenado. Gente, comprei da moça. Porque já tem milhares de anos que eu compro das outras marcas. Mas dessa vez resolvi dar uma oportunidade pra marca moça. E vocês sabem que é uma marca muito boa, né? Só que é mais caro. Enfim. O molho da Elefante. Que eu não abro mão desse molho. Já usei outros molhos também. Não são ruins. Porém, esse molho aqui é concentrado. É um molho bem forte que ele rende. Então, se rende e é gostoso. Eu amo. Farinha de trigo. Comprei essa daqui da Anaconda. É muito boa. Tá, gente? Sempre compro dela. Uma cartela de Danone. Comprei sagu pra fazer sagu ao vinho. Tirar o suco de uva. Tá até ali. E vai ficar muito gostoso. Espere. Tô fazendo sagu pela primeira vez. E eu quero fazer com esse creme branco aqui. Tá vendo? Vamos ver se eu vou conseguir. Cebolitos. Um grandão. Um fandangão também. Coisa do meu marido. Peguei esse atum aqui pra fazer patê. E comer com o meu pão. Pão da Balduco. Esse atum ralado. Peguei maratá. Esse suco aqui de maracujá. Dois refris de refrigerante. Guaraná. Dois refris de refrigerante. Um suco desse. Que foi o meu rim esquerdo. Dezenove e noventa. Mas é gostoso. E é dois litros. Se você for ver. Dois litros. Dividido por a quantidade de refri. Dá a mesma coisa. O preço. Né? Então é melhor comprar um suco que é natural. Isso aqui tá dizendo que é cem por cento natural. Cem por cento frutos. Cem por cento não sei o que. Sem conservante. Sem agrotóxico. Enfim. Tava dizendo um monte de coisa. Eu peguei e comprei. Um look. Né? Coisa do meu marido também. Peguei esse pão pra mim. De fermentação natural. Peguei assim no olho mesmo. No olho é muita coisa. Só vi que ele vem com os grãos. E o preço tava muito bom. Peguei um chá de camomila. Porque meu marido agora tá bebendo chá. Para de beber café. Só eu que sigo nesse rojão. Um açúcar. Um macarrão. Já comprei pela segunda vez esse macarrão. Foi o preço do meu rim direito. E ele custou dezesseis e pouco. É caro. É. Mas é uma refeição assim glamourosa. Vai fazer naquele dia. Tipo. Vou fazer um jantar especial. Come esse macarrão aqui. Quando é no dia normal. A gente come do espaguete aqui. Que é três e pouco. Entendeu? Aquele dali é uma receita mais sofisticada. É quando a gente quer fazer. Tá? Aí peguei gilete. Eu ia pegar só dessa daqui. Porque eu não tenho problema de usar essa daqui não. Tava com preço bom. Eu ia pegar. Só que. Essa da Vênus tava por R$15,99. Falei. Ximita. Barato demais. Eu comprei ela por R$20,00 na internet. Vou levar. Porque ela é boa. E pra mulher ela é mais suave. É sensitivo. Né? Um monte de coisinha aí que ela tem. Que a gente não sabe. É. Peguei papel toalha. Né? Esse daqui. Que a gente. Quando acaba aquele papel ali. Que é o papel coisado. A gente usa esse. Tô brincando. Gente. Às vezes. Faço um bolo. Vem alguém aqui. Ou a gente quer comer um bolo. É bom ter esse guardanapo aqui. E é baratinho. Dois e pouco. Peguei um pedaço de bacon. Ó. Escolhi esses mais carnudinhos. Que eu gosto. Aquele que é só gordura. Peguei papel alumínio. Esse aqui. O mais fino que tinha. Porque eu não uso muito. Uma pasta da Sessodinha e branqueadora. Vou testar e falar pra vocês. Que vocês sabem. Eu bebo muito café. Se essa pasta não fizer um milagre. Eu vou atrás do meu dinheiro de volta. Protex. Aloe Vera. Cheiroso demais. Podem comprar. Ó. Matas Bactéria. 99. Até a Convite. Mata também. Então. Podem comprar. Até a Convite também. É. Esse. Esse sabonete de melancia. É uma delícia. Eu amo. Amo esse sabonete. Um açúcar. Refinado. Né. O açúcar cristal tava bem carinha. E eu falei. Não. Vou levar o refinado mesmo. Porque a gente quase não bebe açúcar. Vamos abolir o açúcar da nossa vida. Peguei esponja. Porque agora eu tenho panelas antiaderentes. Gente. Quem tem panela antiaderente. Tem que cuidar das pobres. Ó só. Escova não risca. Limpa sem riscar. Louça delicada. Normalmente eu uso azul. Mas ela só tinha dessa aqui. E eu comprei. Falei. É uma. É o destino mandando eu comprar. Pra cuidar das minhas panelas. Aí comprei. Azul também é a não risca. Tá gente. Comprei essa massa de bolo. Bem baratinha. R$2,70. Vamos ver se é bom. Se for bom. Falo pra vocês comprarem. De chocolate. E uma de laranja. Esse daqui eu vou fazer com aquela caldinha de açúcar. Que bota açúcar e limão. E faz a caldinha pra jogar em cima. Nossa. Uma delícia. Dois flocão. Aqui em casa já tem bastante. Mas eu tenho medo de ficar sem cuscuz. Se eu não deixar uma semana de comer cuscuz. Eu acho que eu. Sei lá. Do infarto. Então tem que ter cuscuz aqui em casa. Aí já tinha um bocado. Aí eu comprei mais dois. Por desencargo de consciência. Dá oi pra essa aqui. Dá oi pros seus seguidores. Sim gente. Foi isso que eu comprei. Agora eu vou botar a parte dois. Que é carnes e etc. Esqueci de mostrar. Gente. Que eu peguei um detergente também. Dois desodorantes da Ode Spice. Estava com preço muito bom lá no mercado. E também dois filtros de papel. Que dá pra um mês inteiro. Porra. Caiu um lá embaixo. Dois rolos de papel desse. Da Social Clean. Eles são muito bons. Porque são grossos. E dificilmente eu vejo esse tipo de rolo. E aí eu comprei. Dá pra mais de um mês. Tá. E peguei esse papel higiênico também. Que ele é muito bom. As folhas dele são muito boas. E ele é. Tem um preço também bom. Ele é bebê. Bom e barato. Então ó. Bem massinho mesmo. E foi isso. Né. Dessa primeira parte. Agora eu vou botar outra parte pra vocês verem. Então vamos lá gente. Pra parte de carnes. Tá. Eu comprei pouca coisa. As carnes vermelhas. E coisas de legumes. Verduras. Eu compro mais no hortifruti. E no açougue também. Tá. Comprei dois. Dois negócios desse de linguiça. Toscana. Pra fazer assado. É muito bom. Eu comprei esse frango. Aça fácil. Que eu sempre compro nas minhas compras. Ele é sobrecoxa. Aqui ó. O pincelo só uma... Ele já vem até no saquinho gente. Que ele é direto ao forno. Mas. Eu não gosto de fazer no saquinho. Eu gosto de tirar e passar a maionese por cima. E colocar pra assar. É. Comprei. E tava muito barato. Tava 11 reais só. Bem em conta mesmo. Melhor do que você comprar sobrecoxa. Pra você entender e temperar. Salsicha. Que eu tava com saudade de comer. Né. Não é muito saudável não. Mas assim. Não tô comendo salsicha com tanta frequência. Quanto eu comi antigamente. Comprei esse... Camarão aqui pra gente fazer uma receita especial. 40 contos. Acredita nisso gente. Nem eu acredito que eu tive coragem de dar mais. Comprei. Tava com vontade. Comprei esse mini chicken. Que a gente ama fazer assado também. Filé de tilápia. Que aqui meu marido só comprei sem espinho. E eu comprei aqueles postos de tilápia com espinho pra mim. E quando eu for cozinhar. Porque que a gente gosta muito de fazer cozido. E aí eu boto um pouco com espinho. E um pouco sem espinho. Quer dizer. O filé pra ele e o outro com espinho pra mim. Que eu acho bom. Peixe pra mim. Se não tiver espinho não tem graça. Aí gente. Espinho não espinha né. Aí peguei dois filés de peito. Desses aqui ó. Que já vem cortadinho. Tá vendo? É bem mais prático. E tava com preço bom. Peguei franga passarinho. Que tava R$8,98. Preço baratíssimo. Né? E vem uns pedaços de carne bem bom. Bem maciço. Sabe? Poucos pedaços com osso. E esse filézinho aqui ó. Que é de assar na e-fry. Ele é muito bom. Olha só. Ele é os filés de peito. Você tanto pode fazer ele frito. Quanto o assado na e-fry. Assado na e-fry é melhor. Porque ele já tem bastante gordura. Porque ele é pré-frito. Você só bota tipo pra esquentar. Sabe? Igual o langet. Que você assa. Ele é do mesmo jeito. Só que ele é o próprio peito de frango. Empanado. Isso aqui também não é saudável. Viu gente? Não é saudável. É rápido de preparar. Porém não é algo saudável. Mas ele ainda é mais saudável que o langet. Enfim. Comprei peras. Tava por R$6,99. Aí peguei quatro peras pro meu marido. Eu não gosto de peras. Nem de maçã. Vocês já sabem. Se eu pegar é porque... Só se for maçã verde. Aí peguei limão. Ó. Essa quantidade aqui de limão. Achei bem boa a quantidade. Batata lá. Tava barato também. No hortifruti tava... Se eu não me engano era R$7,00. E lá tava R$5,00. Peguei lá. E cenoura. Tava R$2,50. Eu peguei só três. Porque aqui eu já tinha comprado no sacolão. E comprar pra estragar o deteste. Então comprei só essas aí mesmo. Comprei uma cartela com 30 ovos. E dois fardinhos de esprate zero. É a mesma coisa que tá bebendo água, gente. Pessoal, a gente eu comprei. Mas pra mim é a mesma coisa que tá bebendo água com limão. Mas é muito gostoso, gente. É um gostinho diferente. Não tem caloria. Pra quem tá de dieta é ótimo. E eu amo, gente. Matar minha sede com isso aqui. Sério. Se eu pudesse, eu tomava todo dia. Não sei se é saudável ou não. Só sei que é zero. Mas é muito bom e tem gás. E é isso, gente. Foi esse o restante das compras que eu fiz. Comenta aí, gente. Se ficou bom esse valor das compras por R$826. Porque assim, eu saí de lá baqueada. Porque eu achei caro. Mas também eu trouxe bastante coisa. Carne pro mês todo. Né? Só não carne vermelha. De vez em quando eu compro a carninha moída. Compro um bife. Compro uma carne pra assar. Mas isso aqui dá pra muito tempo. Tá bom, gente? Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.